Integrantes da Capitania dos Portos da Marinha doaram sangue no Hemose na manhã de hoje. A direção do órgão aproveitou a oportunidade para lembrar as outras pessoas da necessidade de doação. Os integrantes da Marinha chegaram cedo ao Hemose. O dia começou com um compromisso solidário. Participar de uma campanha de doação de sangue para reforçar o estoque do Centro de Hemoterapia de Sergipe para o Carnaval. Período em que o número de doações diminui e a demanda aumenta. A gente gostaria até de ter mais, mas ao longo do ano a gente vai programar com Hemose e outras campanhas, outras vindas aqui, para o pessoal nosso doar sangue e ajudar no trabalho deles. Ainda de acordo com o comandante da Capitania dos Portos, a ação solidária também reforça a presença da Marinha na sociedade sergipana, contribuindo também para a conscientização da população no que diz respeito à necessidade da doação voluntária de sangue. A ajuda do Hemose é uma campanha, um trabalho bastante interessante. Às vezes é um parente da gente que vai necessitar no futuro. Então a gente não sabe o dia de amanhã. É muito bom que a gente possa prever, para poder prover em caso de uma necessidade urgente. A ideia das campanhas é que a gente possa estar ampliando o nosso estoque de sangue para atender qualquer emergência que possa acontecer nesse período de feriado prolongado do Carnaval. A assessoria de comunicação do Hemose lembra que no sábado de Carnaval o centro de hemoterapia vai funcionar normalmente e quem está apto para doar. Excepcionalmente nesse sábado de Carnaval, dia 10 de fevereiro, a unidade estará aberta no horário das 7 da manhã até as 11 para atender o doador que não for participar da folia, que quiser vir fazer a sua doação de sangue. E você, faça como a Marinha fez, vá doar o sangue também. E você, faça como a Marinha fez, vá doar o sangue também.